Me alembro e tenho saudade do tempo que vai ficando Do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando Vez e meis cortando estrada no meu cavalo roando Sempre lidando com gado, desde a idade de quinze anos Não me esqueço de um transporte, seiscentos bois cuiabanos No meio tinha um boi preto por nome de soberano Na hora da despedida o fazendeiro foi falando Cuidado com esse boi que nas guampas é liviano Esse boi é criminoso, já me fez diversos danos Toquemos pelas estradas daquilo sempre pensando Na cidade de barretos, na hora que eu fui chegando A boiada estourou, ai, só via gente gritando Foi mesmo uma tirania na frente O soberano O comércio da cidade, as portas foram fechando Na rua tinha um menino de certo e estava brincando Quando ele viu que morria de susto foi desmaiando Coitadinho debruçou na frente do soberano O soberano parou, ai, em cima ficou bufando Rebatendo com os chifres os bois que vinham passando Naquilo o pai da criança de longe Vinha gritando Se esse boi matar meu filho Eu mato quem vai tocando E quando viu seu filho vivo E o boi por ele velando Caio de joelho por terra E para Deus foi implorando Sai vai meu anjo da guarda Nesse momento tirando Quando passou a boiada E o boi foi se arretirando Veio o pai dessa criança Que comprou o soberano Esse boi salvou meu filho Ninguém mata O soberano O soberano